Boa tarde. Meu nome é Rana, eu atualmente sou gerente de comunicação do Mar e, em agosto do ano passado, a gente recebeu esse artista residente, que é o José Miguel Casanova. E, desde então, nós trabalhamos juntos na construção desse projeto, que é o Banco dos Irreais. Daqui a pouco ele vai contar para a gente um pouquinho desse caminho profissional até chegar ao Banco dos Irreais. Para o Mar é uma alegria imensa essa oportunidade, nos fez refletir sobre questões muito importantes e, principalmente, essa questão, como viver no capitalismo sem dinheiro. E esse momento é o encerramento deste primeiro ciclo. Então, nós tivemos aqui com ele uma série de discussões no mar, com a nossa equipe de educadores, na Universidade das Quebradas, que é super parceira do mar. A gente criou uma instalação, que era uma praia, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, lá no pavilhão de exposições, que era o lugar onde a gente imaginou que pudesse ser uma agência do Banco dos Irreais. Então, era um lugar não só para a troca de tempo, mas para a possibilidade de trocas de saberes e, enfim, de novas informações. Nesse momento, a gente executa esse... estamos executando, então, hoje esse congresso, que é uma proposta diferente também. É um jeito diferente de fazer. Está acontecendo a feira de trocas lá embaixo, aí o Rosé volta para o México e aí depois volta para a gente conseguir fazer a nossa publicação e ver quais são os próximos passos que esse projeto terá. Então, agradeço a presença de todos, espero que todos participem do Banco dos Irreais e que tenhamos um ótimo dia de trabalho. Obrigada. Boa tarde. Eu quero ler primeiro para entrar em calor, porque falo mal, a apresentação. Eu vim para fazer esta pesquisa, como viver sem dinheiro no capitalismo, a partir da ideia que entre todos sabemos tudo, e que a ideia não é como viver sozinho, mas bem como a solução entre todos, como organizar uma vida que não dependa da mediação do dinheiro, como única mediação da vida, como única valoração da vida. Eu quero ler isto porque é mais fácil para mim. A ordem econômica mundial se parece cada vez mais com uma história de ficção científica, em que máquinas se sobrepõem à humanidade e dominam o mundo para someter aos sujeitos e à natureza, a lógica absurda de sua autorreprodução. Enquanto as crises financeiras demonstram a falta de controle ou grande custo social que implica gerilas, a economia se estabelece como realidade unívoca e lei inelutável, que valoriza tudo como representação homogênea do tempo de vida a partir de suas quantidades e não das incontáveis qualidades da sua experiência. O dinheiro não é o meio de troca entre as pessoas, ao contrário, mediatiza as pessoas como objetivo final de produção de riqueza simbólica financeira e sua acumulação centralizada. A megaindustrialização, o crescimento descontrolado da produção com o fim de obter mais ganhos monetários, concebe o consumidor como uma multidão massificada, que é apenas a extensão passiva da cadeia da produção. Não se produz para o consumidor, se consome para aumentar a produção e o lucro. O PIB, Produto Interno Bruto, que mede o suposto progresso dos países, valoriza tudo o que gera riqueza monetária. Assim, por exemplo, são positivas tanto a contaminação como sua limpeza, ou tanto as epidémias como a produção de medicamentos, desde que as empresas tenham lucros. A economia só entende a língua do dinheiro, logo não considera a riqueza o trabalho solidário entre vizinhos, aquele que as mulheres realizam em seus lares, sem ganhar salário, ou a perda irreparável de recursos naturais. A máquina de fazer dinheiro não contempla o bem comum. Em sua lógica, pode até mesmo jogar alimentos fora para subir aos preços e especular com a fome. A ordem econômica mundial demonstra sua indiferença em atender as necessidades de consumo da população, quando 1.3 milhões de pessoas, quinta parte dos habitantes do planeta, padecem de fome, ao passo que a cada ano são desperdiçados a mesma quantidade, 1.3 milhões de toneladas de alimento. Ou seja, com uma administração correta, cada pessoa famélica poderia obter diariamente 2.74 quilos de alimento. O dinheiro e o mercado se estabelecem como mediadores entre produção e consumo, separando ambos processos e alienando tanto o trabalhador como o consumidor. Dois terços da riqueza do mundo são gerados simbolicamente pela especulação financeira e pelos meios de comunicação de massa. A economia é um espetáculo no qual a economia real, a produção de bens e serviços, só participa de um terço dos lucros. Nós, as pessoas, somos aqueles que dão crédito aos banqueiros. A economia capitalista é uma religião que cultua o dinheiro. Alguns dias, quando visitava Porto Alegre, observei um cartaz na rua que dizia, Parece mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Este projeto convida as pessoas, os consumidores e os cidadãos a responder a pergunta, Como viver no capitalismo sem dinheiro? Podemos conceber uma vida além do império da economia financeira? Que outras organizações de formas de produção, de consumo e de troca podemos considerar atualmente como possíveis e desejáveis? Se trata de dar visibilidade e ativar a comunicação de redes sociais com propostas de troca e reunião de saberes e experiências específicas que abram alternativas para viver ao margem do capital. Para dar crédito às nossas próprias ações, estamos organizando um banco de tempo como a implementação de uma moeda, um irreal, em que cada unidade representa um período de tempo, uma vivência significativa compartilhada que ocorre em um instante, em alguns minutos ou em algumas horas de trabalho e experiência, que nossos correntistas doam e recebem ao mesmo tempo. Vocês vão receber pago por seu tempo, por três horas, três irreal. Para abrir sua conta neste banco, você assina um contrato em que se compromete a dar momentos significativos de seu tempo e recebe em troca o mesmo número de moedas, de irreal, que você trocará pelo que é oferecido pelos demais investidores do banco e que fica nos fundos do banco no site. É uma economia a dar, mais que acumular. Trata-se de compartilhar a experiência, pois a informação economiza o tempo. Buscamos a reunião e a partilha dos saberes, propondo-nos assim a realizar uma plataforma virtual em que se integrem os projetos que facilitam a vida sem dinheiro e que possibilitem a criação de um livro colaborativo com uma reunião de conhecimentos específicos que contribuem para viver melhor sem dinheiro. Vocês conhecem práticas de alimentação, saúde, habitação, mobilidade, educação, arte, cultura, em que o dinheiro não seja parte fundamental de sua realização e uso? Vocês sabem fazer algo ou conhecem algo em que saiba? Compartilhe, participe, vamos dar uma resposta juntos. E essa é a introdução do projeto. Fizemos o site do Banco dos Reais, temos os fundos lá, temos a secção de viver sem dinheiro, que vocês colocam dicas, informações de como viver sem dinheiro, que quando tem 12 curtidas, ganham um real. tem a secção de mutirão, que vocês podem cadastrar um mutirão para organizar um projeto coletivo e as pessoas que participam ganham e reais por o tempo que doam para seus projetos. E temos os fundos, que já temos mais de 300 participações diferentes, 300 serviços, trabalhos cadastrados nos fundos, que vocês podem pegar com os irreais que vocês já ganaram agora. Então, agora hoje é o fechamento desta primeira parte do projeto. Como falou o Leno, eu vou embora, mas a economia vai ficar aqui, a Universidade das Quebradas fica encarregada das notas, desta economia, e isto vai continuar. Acho que pode dar certo, pode ser interessante fortalecer esta economia alternativa que permita trocas diretas sem uma mediação econômica e que questiona o valor do tempo, porque você troca uma hora por uma hora ou uma experiência por uma experiência, seja você um doitor, seja você um carpinteiro, que você faça, um taxista, o que você faça, todo tem o mesmo valor, o tempo vale o tempo. E hoje, finalmente, vamos fazer este Open Space, uma técnica especial de congresso. Todos estão convocados para falar sobre o tema, a pergunta, como viver sem dinheiro, mas é livre, então vamos começar, cada quem que tenha um tema, uma proposta para discutir, para debatir, vai passar ao centro, escrever no papel, até sete palavras, o tema, a proposta do tema, vamos tentar fazer, reduzir os temas para que fiquem círculos como um tema mais, para não ter temas demais, não ter círculos demais, depois vamos colocar os papeles no chão com as cadeiras e as pessoas que gostem podem caminar, ficar um tempo em um círculo, ir a outro, a única regra aqui, a regra dos dois pés, vocês podem andar, podem mudar de círculo, então não precisa ficar em um lado, se já não tem nada para falar, nada para ouvir nesse tema, vai a outro, e é totalmente livre. Eu vou pedir às pessoas que façam as propostas, dos temas, sejam as pessoas que iniciam a discussão, o bate-papo dentro do círculo, para que comece, porque quem sabe mais, porque gostou de propor isso. e já acho que assim começamos, então vamos dar cinco minutos para que vocês, cinco minutos para pensar. e já acho que Vamos a criar círculos pequenos. Eu vou começar a levar os temas para a área. Vamos levar a educação e consumo. Quem tem? Quem propôs? Quem propôs consumo? Estas aqui são? Quem fez estes? Alguém fez estes aqui? Não está eu com certeza. Estes aqui são? Vamos fazer a círculos? Estes aqui são? Estes aqui são? Tem alguém presente que escreveu algum desses? A gente escreveu o Itazolivre. Itazolivre? Tem uma ideia também de expandir essa noção de saber, porque esse lugar do saber universitário como o saber desejado que precisa ser compartilhado tem uma hierarquia de sabedoria que eu acho bem complicada. O capitalismo é como viver de uma maneira, como o Lennon até falou, é uma metodologia de alteração da realidade. Então eu acho que a interagação de vocês é válida, no sentido de que por mais que você altere certas esferas, existem outros os quais implicam obrigações. Só que nesse sentido, eu acho que sobre o que você estava falando, que a partir do momento que funcionam esses certos métodos de indivíduos alteração da realidade, outros começam a ficar defasados. Como é que se o ar vira produto de consumo? Como já é, na verdade, que é básico. Vai comprar escapandro, qualquer coisa assim. Mas solta pouco, aqui vem. Não é uma realidade tão distante frente ao que acontece até hoje. Imagina, você tem que comprar um oxigênio, comprar uma possibilidade de sobrevida. E é um grão que nós fizemos isso já. Essa sobrevida, ela exige da gente pagar menos. Exige da gente pagar menos. Tem aquela coisa que é usada pelo cartão de crédito, mas que é uma frase corrente, que não tem preço. Aquela coisa que você não pode quantificar. Então... Ele é uma galera que eu sou mais bom, ele é um frio mesmo. Mas você tem... Ele é espalhado, mas ele vai ter um... Ele é pensamento do... Ele também tem até a minha mentalidade. Uma vez, eu estava fazendo uma residência na Alemanha, aí tinha um... Tipo, um mercadinho, uma pitandinha lá. Quando os legumes e verduras estavam passados, começando a passar, o dono botava ali na porta pra você pegar de graça. Então, ele ia comprar outra coisa e pegava aqui. Eu vejo lá na mercadaria lá, perto de casa, mas a terra aconteceu. Eu falei, nem caixa eu conheço. E quando eu falo de redução do desejo, não é redução do desejo, mas é redução ao desejo. A redução ao desejo. É você chegar, realmente, saber o que você quer. Porque tem aquela frase do Gil que diz que o povo não sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Essa frase já diz muita coisa. Em termos de economia, o que é 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 o que é. Porque a gente sabe que a gente quer um monte de coisa que a gente não quer. É, pra gente. Se tem acesso às mídias sociais, isso facilita a tua informação. Pra gente é difícil, então talvez quem não tem acesso a essas coisas, sabe quase que você. Então, não chega. Então, talvez, tem o momento mais caro, de gente de arte. E que é como isso. Então, eu acho que eu queria pensar, talvez, em alguma forma de divulgação, que ela seja direcionada, né? Mas eu acho que as pessoas que têm acesso, elas são... É, acho que não tem passos. Novamente por isso, que eu acho que a tua relação de colaboração entre quem faz, e a pessoa que pensa muito bem, parece mais que eles querem do lado desse, que eles querem do outro. essa impressão que eu tenho, sabe? Então, por isso que eu tenho refletido sobre como é que essa rede de quem faz, esse IG, pode ser mais... Enfim, como é que a gente pode... Potencializar tudo o mundo, potencializar o que está criando essas condições, potencializar que isso chegue a mais gente, e que isso seja também um trabalho de sensibilização. Quem tem mais dinheiro e quem tem mais poder. Então, você pensa, claramente, se eu trabalhei o cultural, se eu avalço de qualquer objeto na escala social, eu teria mais que colocar uma extinção de alto filtro, de cintos, de cintos. Se o próprio filtro, mas eu acho que tem essa ambiguidade que pode ter no futuro de censura, tem que ter esse cuidado, que isso é um terreno... Bom, eu acho que a gente tem que pensar grande, não pensar só na internet. Eu acho que a gente tem que lutar para que sejam ações políticas, para que exista uma regulamentação mais alta das estruturas. Então, eu acho que a gente tem que lutar para que exista um marco regulatório da mídia. Essa é a minha proposta para uma comunicação sem dinheiro. Porque esse é o programa de graça, a internet é de graça, os meios estão aí, a gente precisa regulamentar a mídia. Essa é a minha proposta. Eu acho que a gente tem que ter um grande fórum que toda a sociedade desenvolva, por exemplo, o Brasil. Mas aí tem que vir, isso tem que vir imbutido na proposta de regulamentação da mídia, porque se deixa só a proposta de regulamentação da mídia, quem vai regulamentar a Anatel, que chegou agora a pouco, a gente já existe. O que eu estou falando é que a gente tem que ter discussões na sociedade. como parte da minha pesquisa de como viver sem dinheiro, no capitalismo, feita como artista residente do Museu de Artes de Rio. para, como fechamento do projeto, por enquanto, fizemos este encontro, este congresso dos irreais, que é um open space, um espaço aberto, que é uma técnica de fala, de conversa, que todos são palestrantes e todos são públicos ao mesmo tempo. Em coerência com essa mesma ideia, como o Banco dos Irreais, onde todos são banqueiros, todos são correntistas e donos do banco também. Ou com a ideia da arte, onde todos são criativos, artistas e públicos ao mesmo tempo. Eu sou o Leno Vero, sou coordenador do programa Mã na Academia, da Escola do Olhado, do Museu de Arte do Rio. A gente está aqui realizando o Congresso dos Irreais, Como Viver no Capitalismo Sem Dinheiro. O Congresso dos Irreais, que é um simpósio que está sendo realizado com uma diversidade de atores, já que a nossa chamada foi ampla e restrita. A ideia do Congresso é que a gente levante propostas de inovação social para que possamos pensar em sociedades alternativas ou ações que se discutirem no sentido de reconstruir com a nossa forma de nos relacionar. E aqui a gente tem algumas mesas que estão acontecendo com temas que foram pensados a partir de um diálogo inicial. Temos mesas sobre alimentação, habitação, mobilidade, educação, arte e meios, sistemas operativos, comunicação, internet, direito autoral. em cada círculo tem um relator que vai fazer um resumo, uma relatoria das falas em cada espaço com as quais vamos fazer um livro, um livro colaborativo para publicar como resultado da pesquisa, incluindo também todas as dicas procuradas na secção do Vivir Sem Dinheiro, no site do Banco dos Reais e as participações gerais dentro do projeto humano da residência no museu como artista pesquisador. Só quero reiterar o agradecimento, falar que é muito importante para mim que vocês estejam aqui e estejam envolvidos com a proposta dessa maneira, que é de fato uma honra receber as ideias de vocês e que nos inspira e certamente vai nos levar além. Então, muito obrigado, até a próxima. Alguém se candidou? a data vai começar? Então vai ser compulsório mesmo. Olá, gente. Meu nome é Cláudia e o meu grupo discutiu deixa eu colocar aqui aspectos ligados à velhice, senioridade, memória e desmemória, alienação, mudez escutatória. E foi muito bacana a nossa discussão, é realmente muito difícil tentar trazer todos os elementos que a gente colocou em pauta, enfim, lógico, sem condições de estressar tudo, nem essa pretensão, mas como foi rico a gente se enxergar nessa perspectiva também do envelhecimento que talvez seja uma realidade que a gente pense pouco na mecânica que a gente vive. E é uma realidade, todos envelheceremos. seremos. E a questão é, como fugir dessa lógica que o capitalismo aponta para a gente na perspectiva do envelhecimento, que isso se soma a esse caldo. Então, talvez, no aspecto de alienação, diferente de como Marx pensava, que a alienação quer dizer, eu entrego o meu trabalho, a venda da força do trabalho, talvez o velho ele não consuma o esperado por esse capitalismo. A questão é, se talvez ele consumisse mais, ele seria visto de uma outra forma. Mas, já é um grupo que está marginal nessas questões. E isso talvez seja um campo de possibilidade, mas não só restrito a esse grupo, talvez aí a gente tenha as pessoas com deficiência, as pessoas com questões mentais, todo mundo que está fora da mecânica de consumo estaria nesse grupo. mas a realidade é que eles estão aí, nós potencialmente estamos aí também, e como a gente ter um enfrentamento para essa questão, enfrentamento positivo e real. Por quê? Muitas das necessidades que nós apontamos, talvez, nesses temas que colocamos em roda, em parte, poderiam ser solucionados pela troca com essas pessoas, porque eles têm conhecimento. Talvez para nos ajudar a construir, talvez não tenha uma força física, mas o conhecimento para fazer um cimento, para virar uma laje, para estar socialmente trocando com a gente. E talvez esse aleijamento social, ele vem em vários aspectos, não é só na questão de ter ou não ter coisas, é porque há um afastamento social real, um afastamento no campo dos afetos mesmo. E aí, isso se liga com a questão da memória, porque a memória, além de uma base identitária muito forte, ajuda nessa construção dessa civilidade, da civilização que nós somos, parece que facilita a implantação do modelo do capital, tirar essas questões de memória, identitárias da gente. Por quê? Ficamos mais propensos à mecânica, a participar dessa mecânica. E esse fortalecimento de vínculos, afetos, a memória que nos constrói e nos faz ser o que somos, é o que realmente pode nos dar áreas de renovação. E usamos o exemplo dessa praça, por exemplo. Quantas camadas históricas estão nessa praça? muito da história do Rio de Janeiro aconteceu nessa região. Então, a gente tem construções novas, uma praça completamente nova, revisitada, numa ambiência diferente, que somos convidados a usufruir assim, mas temos também as outras camadas. Temos um prédio histórico, maravilhoso, ali, o edifício à noite, abandonado há anos, fechado, onde foi sede da Rádio Nacional durante toda a existência da Rádio Nacional, e a maioria dos cariocas nem sabe que essa história aconteceu, esse prédio está fechado. Enfim, e aí a gente pensou em oportunidades de campos de troca. Talvez tenhamos aqui nessa região muitos moradores e moradores com mais idade que lembram dessa história e, de repente, nessa praça poderiam haver campos de troca nesse sentido, dessas camadas históricas que aconteceram na própria praça, momentos de encontro, trazendo vários momentos da cidade revisitados pela experiência e pela mente e pela história dessas pessoas. E é isso. Termina. Olá. Acho que... Não sei se dá pra ver aqui desse lado. Vou tentar ser breve. resumir o que o nosso grupo discutiu, que a gente ficou com a dificílima missão de discutir educação nessa sociedade. Meu nome é Cassiana, eu sou antropóloga, trabalho atualmente com desenvolvimento territorial na Fiocruz e fui integrante aqui da equipe de educação do museu, então é bem honroso estar aqui. bom, a gente discutiu dentro dos temas a ideia de pensar um saber que ele seja compartilhado. Então, a todo momento as pessoas falavam sobre a necessidade de se pensar uma possibilidade de conhecimento que não seja hierarquizado. A gente teve uma figura importantíssima, uma representante indígena no nosso grupo, que trouxe exemplos concretos de como isso pode se dar, de como essa troca que a gente às vezes fica falando como uma certa virtualidade, ela trouxe exemplos sobre o plantio da beterraba, de fazer uma festa na colheita da beterraba. Então, foram exemplos muito interessantes para se pensar outras possibilidades de saberes. Então, a gente discutiu essa questão e foi falado muito sobre a ideia de uma educação livre e como isso se daria de fato. Quer me ajudar? Maricora. Isso, pensar as possibilidades de redes de colaboração e como isso pode acontecer na prática. O que mais? E como já acontece. E aí, uma das propostas que foi citada no final era uma ideia de fazer um mapeamento, de dar visibilidade dessas iniciativas que a gente já sabe que muitas vezes já acontece, mas às vezes não se sabe que uma coisa está bem próxima da outra. Então, essa ideia de dar visibilidade às iniciativas. O que mais? Bom, acho que, assim, de forma geral, foram esses os pontos que a gente tratou e... Maria Clara quer falar mais um pouquinho? Eu sou Maria Clara, sou educadora aqui do museu. Estava com a Cassiana na relatoria. e acho que isso que ficou muito forte foi essa relação de outras formas que onde se dão os saberes e os fazeres em outros espaços que não são espaços já instituídos. E pensar que... Foi muito... Foi falado também que esse saber que ele é hierarquizado, ele está concentrado, e no momento que ele está concentrado, ele está... essa hierarquia, ela produz muita exclusão, e aí pensar nessa descentralização dos saberes foi algo que foi muito forte. Acho que foi isso. Obrigado, Maria. Você está, Pian? Passar para o Ian Schuller. Olá. O meu círculo, o círculo do qual participei, era de comunicação e informação. Eu fiz um resumo bastante breve e relativamente estruturado aqui, então eu prefiro ler ele de uma vez para não me confundir muito. Assim que o grupo sentou em círculo, a primeira questão que surgiu foi exatamente o que é informação. Enfim, conversamos sobre isso e outra coisa era se toda informação é boa ou não e se toda informação merecia ser recebida ou não, que tipo de informação interessava e para quê, etc. Enfim, esse tipo de debate bem de fundo abriu o problema da mesa. Enfim, depois de um tempo entendeu-se que, entre os integrantes do grupo, que a informação de massa é uma informação monopolizada, controlada e filtrada politicamente e financeiramente por poucos grupos, grupos fortes, mas poucos que decidem mais ou menos o que circula e o que não circula. Então, para esse problema, digamos, uma solução proposta foi criar uma micropolítica de comunicação e isso funcionaria a partir de pontos regionais de comunicação criativa, que foi um nome que surgiu um pouco ao acaso, não foi tão trabalhado. E isso se daria através de televisões e rádios regionais e também criar bibliotecas de troca, pontos de encontro de troca de serviço e isso provavelmente em associação ao Banco dos Irreais. E aí o método para dar visibilidade a essas bibliotecas de troca, essas televisões e rádios, seria criar um plano de informação para o Banco dos Irreais, expandir a divulgação sobre o Banco dos Irreais, dar visibilidade, enfim. Então, produzir vídeos, textos e todo tipo de mídia para falar dessa solução que seriam os pontos regionais de comunicação criativa. Então, mostrar as pessoas onde elas podem ter acesso ao tipo de serviço que queiram receber. Então, por exemplo, se eu tenho uma prática, uma função que eu saiba fazer e você se interessa por ela, eu vou nesse ponto de encontro, enfim, e aí eu cedo um serviço e você cede um serviço para mim e isso estaria dentro de um espaço que seria um ponto regional de comunicação criativa onde também poderia funcionar uma TV ou uma rádio, enfim, é uma proposta bem aberta. E aí também foi dito que para viabilizar de um modo mais ou menos geral essa possibilidade de criar micropolíticas de comunicação seria necessário fazer um marco regulatório para controle dos monopólios de mídia, que era exatamente o problema que tinha sido discernido no início do círculo. Enfim, é basicamente isso. Boa tarde, pessoal, meu nome é Daniel, meu grupo trabalhou com temas como como comer sem dinheiro, como compartilhar alimentação e a questão do free food ou do uso de alimentos que não vão ser utilizados por alguém para você ver esse alimento chegar a quem precisa. Houveram várias discussões e a questão do desperdício da alimentação, do modo de preparar esses alimentos, até mesmo da qualidade e da questão digamos estética dos alimentos, o que isso leva, o que isso causa e qual é o custo disso quando você está pensando em compartilhar a alimentação. mas eu acho que o resumo geral, assim, eu espero pegar as ideias sempre tiveram acerca de algum, de duas opiniões ou de duas vontades que apareceram no grupo que envolviam a questão das hortas comunitárias e a questão de uma cozinha comunitária também, porque além da horta estar produzindo e você poder pegar o alimento na horta, vem a ideia de que numa cozinha comunitária você pode compartilhar não só a comida mas a receita, conhecer as pessoas ao redor, começar a pensar compartilhar até mesmo ferramentas que você vai usar o que você vai usar para produzir, quem está com ideia, quem está com comida sobrando e quer participar e quer colaborar com outras pessoas e que nesse ponto seria o interesse, quer dizer, trazer para o bairro esses pontos de troca com a comida como ponto central, quer dizer, trazer a ideia de que fazer comida, preparar comida e pensar comida é uma coisa compartilhada em grupo e não individual, cada um no seu cantinho fazendo a sua própria comida. Eu acho que é isso, além de todas as outras ideias que surgiram, mas eu paro com essa. Obrigado. Bom, eu me chamo Márcia, eu fiquei na relatoria do grupo que os cartazes eram nudez, como se vestissem dinheiro, desperdício, consumo sustentável e a melhor de todas, como se prostituíssem dinheiro. E vou fazer um breve relato também aqui. Bom, acho que no final das contas, isso tudo deu no... A gente pensou, assim, a síntese seria pensar numa economia do desejo, qual seria uma possível economia do desejo, de produzir um desejo sustentável no tipo de... que seria uma afirmação do não ter. O não ter não como uma falta, mas como uma afirmação. Eu quero não ter. E nesse sentido de fazer uma operação de reduzir tudo ao essencial, que seria mais uma operação por redução, numa alquimia, a gente usou uma metáfora da cozinha, de redução. Então, seria mais uma operação por redução dos desejos e não por um procedimento de minoração, ou seja, não menos desejo, mas reduzir o desejo essencial. No sentido de que desejar menos para comprar menos, para consumir menos. E, então, surgiram algumas alternativas e uma delas é também uma economia colaborativa também, que surgiu em outro grupo também, que a ideia seria como garantir um mínimo para, a partir desse mínimo, poder exercitar a subjetividade, poder exercitar a diferença, a diversidade, como no sentido de que o desejo de diversidade não é alguma coisa exclusiva do capitalismo. então, aí, isso aí, no final, também, a questão de que, nesse sentido, que é preciso duvidar do dinheiro, a gente precisa colocar o dinheiro em dúvida, dinheiro não como um valor absoluto, mas um valor relativo, e no sentido de que, é isso, deixar o dinheiro menos transcendente, mais imanente, até porque, até de Deus, a gente duvida, então, é preciso duvidar do dinheiro também. É isso. Bom, eu represento a mesa composta por Mariana Pimentel, Tamar de Araújo, Carolina Lopes, Pedro Robac, 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 Lucas de Oliveira, Yasmin Zanazi, e Flávia Pedrosa. Eu sou Leonardo Siqueira. A nossa mesa, ela começou a partir de duas perguntas, que eram para pensar como consumir e circular a arte sem dinheiro e como produzir materiais. E, a partir daí, a gente começou a fazer alguns questionamentos sobre, por exemplo, a acessibilidade da arte, em que meios ela circula e como o mercado de arte também interfere em quem consome e a quem a arte chega, enfim, também a burocratização de alguns sistemas da arte, por exemplo, a necessidade de ter esse NPJ, enfim. E aí, a gente começou pensando sobre, levantando algumas hipóteses em relação a por que alguns públicos têm muita dificuldade de acesso à arte, se isso tem a ver com a forma como ela é divulgada, para quem ela é divulgada, o fato do dinheiro estar concentrado em alguns eventos, em algumas atividades, ou mesmo até em alguns lugares não ter centros culturais, enfim, não ter lugar para receber essas atividades. Deixa eu ver o que mais é. Acho que... A questão, a relação de lucro, a necessidade de ser rentável, quando você está trabalhando, quando esse é um trabalho, enfim, você precisar ter uma rentabilidade a partir disso, e aí a gente começou elaborando algumas propostas, propostas muito... enfim, com objetivos muito grandes. A primeira delas seria mapear todos os espaços possíveis de ocupação na cidade, espaços que já existem e são ocupados, espaços que não são ocupados, mas que poderiam vir a ser ocupados, e garantir, por exemplo, no mínimo, 11 espaços, a partir das 11 regiões que a cidade está dividida, 11 espaços de ocupação coletiva e circular. A ideia é que esses espaços fossem o menos burocratizado possível, mas que nele artistas e pessoas interessadas pudessem trocar experiências, se apresentar, desenvolver projetos. a gente também propôs que se pensasse na mudança de algumas legislações, incluindo algumas propostas para que a arte pudesse circular entre todos na cidade. Uma delas é pensar que, incluindo os editais, a necessidade de que essas apresentações, quando se fala de arte performática, fossem para escolas e que essas apresentações de alguma forma chegassem nas escolas e o próprio lugar das apresentações fosse escolhido através de sorteio, para que a gente não pudesse mais concentrar apresentações em um determinado lugar específico. Mas também se propôs a pensar ocupações nas escolas, dos artistas irem para as escolas, usarem as escolas nos espaços, nos tempos ociosos, espaços ociosos, para desenvolver as práticas de pesquisa pesquisa e relação com os alunos também, enfim, de alguma forma usar esses espaços para fomentar e apresentar o que se produz, o que se pensa sobre arte. E, finalmente, se pensou na criação de grupos de moradores, um rolê cultural, enfim, para pensar a ampliação da divulgação das atividades culturais e esses grupos iriam migrando de espaços em espaço para fazer com que aquela comunidade, aqueles grupos pudessem conhecer outras apresentações, outras regiões. É isso. Oi, o meu nome é Francine, eu, junto com o Jefferson, aqui do meu lado, a gente fez a relatoria da mesa que foi pautada pelas seguintes perguntas, como repensar o conceito de lucro, como se sentir rico sem dinheiro, como não criar um novo dinheiro e como evitar que o capitalismo se apropie da arte e a transforme em commodities. Então, basicamente, o nosso grupo pensou sobre os conceitos de riqueza e pobreza e sobre a forma como esses conceitos dentro da lógica capitalista, como eles engendram o sistema de desigualdade. Dentro dessa lógica o dinheiro, ele não apenas é um símbolo, mas ele mensura e instrumentaliza a concentração de poder. Então, assim, dentro dessa lógica, a riqueza, a ideia de riqueza está diretamente relacionada com a quantidade de poder, o acúmulo de poder. Então, assim, as propostas que o nosso grupo pensou, elas estão relacionadas com a ideia de descentralizar ou desconcentrar o poder, de possibilitar autonomia e autossuficiência como maneiras de você se libertar desse sistema em que o poder, a riqueza, ela é relacionada diretamente com o poder. você quer falar um pouco sobre as propostas? Então, uma das algumas questões sínteses que a gente conseguiu chegar é, principalmente, discutindo a ideia de riqueza e pobreza, é uma relação de trabalho e vida em que as relações de trabalho não estão de alguma forma alienadas em relação a sua própria relação de vida, então a experiência de trabalho também ser uma experiência de fruição e de subjetividade. A ideia também de as questões de participação dos movimentos de trabalho, das classes trabalhadoras dentro dos próprios organismos em que elas estão trabalhando, então, como criar um processo de gestão participativa dentro de uma empresa ou pensando num viés mais prático de como é que isso poderia fazer, como é que a gente cria uma espécie de disrupção institucional, como é que consegue de alguma forma criar essa fissura dentro de instituições que seguem modelos hierarquizados. Questões também que foram muito interessantes foram dialogar com as questões das paixões e a discussão racional que pode ser muito interessante da ideia de a gente estar falando sobre produção de desejo, produção de ter, como é que a gente pensa as noções de posse e como a gente de alguma forma se organiza dentro desses territórios e como esses modelos de organização podem se tornar modelos autônomos, modelos em que as questões políticas passam por questões horizontais onde existe um processo de participação então acho que a ideia de colaboração cria questões que podem ser revolucionárias ou micro revolucionárias mas de alguma forma colaborar que a ideia é de colaborar de labor junto entre umas pessoas desarticulação institucional acho que a coisa também das proposições terem caído em questões de poder caem em questões institucionais uma vez que a gente tem questões de valores o próprio a nossa própria acreditação no dinheiro está ligado a como a gente acredita nas grandes redes de bancos grandes instituições financeiras então de alguma forma nós temos um certo respeito religioso por instituições por todos e de como isso sistemicamente nos afeta em vários ramos de subjetividade a ideia de tensionamento e conflito então a gente cai numa ideia de polifonia de pensamento e que pode ser muito legal porque a gente aprender a lidar com dentro dessa própria esfera de pensar estruturas comunitárias autônomas que lidem com a diferença que lidem com a ideia de que existe uma dissonância de vozes e que nem todos mesmo dentro de um grupo vão estar de acordo não é uma homogeneização para chegar num lugar mas a ideia de que o próprio conflito seja uma experiência possível e passível de acontecer sem que isso crie as tal das máquinas de guerra e tudo isso eu acho que por enquanto é isso a gente conseguiu chegar em alguns exemplos práticos interessantes que é a experiência dos curdos mas claro que tem a crítica porque eles ainda são um tipo de modelo democrático e a gente pode ter muitas críticas do que seria um modelo de democracia confederativa mas eles tem um processo de descentralização organizacional que pode ser interessante eles são uma ideia de comunitismo não seria comunismo é comunitismo chegamos a também alguns deixa eu ver acho que é isso acho que é isso e uma ideia boa para a América do Sul que a gente também que são os comuneiros que são indígenas ali da região do Peru que ficam numa região de fronteira que eles têm um modelo prático social em que eles são autônomos criam eles não têm exatamente uma moeda mas eles têm uma relação a moeda deles é uma relação direta com a natureza e as necessidades de realização das necessidades criadas dentro da própria sociedade deles eles trabalham através dessa experiência de troca entre claro que uma experiência de troca comunitária mas que gera um autonomismo porque eles mesmos resolvem um problema eles mesmos resolvem um problema de esgoto eles mesmos fazem se eles precisam fazer um asfalto se eles precisam consertar alguma questão que eles vivem numa pequena cidade eles mesmos fazem eles são a própria força de trabalho e eles vivem da própria agricultura então é uma ideia interessante de pensar de como também determinados formatos podem trazer modelos interessantes para a gente repensar essa ideia de como é que rompe com as questões de uma sociedade que se mantém ainda hierárquica e eu acho que é isso bom boa tarde eu sou o Guilherme e dentro da mesa da qual eu fazia parte talvez o tema central seja o referente ao trabalho e as relações com a comunidade tanto que um dos temas que foi o inicial de onde a gente partiu tinha uma referência e se perguntava como viver sem dinheiro se há imposto então e uma das ideias era de que a gente partisse de um empoderamento da comunidade em relação a essa questão da taxação tributária que se relaciona diretamente a uma monetização então que comunidades que produzissem seus meios de subsistência não precisassem pagar impostos diretamente em dinheiro mas que uma porcentagem proporcional ao imposto possivelmente hoje aplicado fosse revertida dentro dessa produção e dentro dessa ideia de empoderamento eu acho da comunidade partiram para outras questões como eu não vou me alongar muito porque quem fala por último geralmente repete muita coisa então para essas questões de empoderamento da comunidade acho que a gente pode concluir sobre uma questão relacionada a carreira e mérito sobre como o nosso sistema educacional hoje ele é muito meritocrático mas também como a própria o próprio consciente coletivo do trabalhador hoje se relaciona de uma maneira evolutista dentro da sua própria carreira de trabalho como essa carreira se confunde em determinados momentos com a própria vida o que já foi dito algumas vezes aqui do trabalhador e as propostas que a gente trouxe enfim desde uma valorização de uma musculatura afetiva nos jovens dentro do sistema educacional em detrimento de uma educação tecnocrata voltada para o mercado de trabalho uma valorização também do trabalho voluntário ou melhor uma naturalização daquele trabalho que não é monetizado daquele que não recebe obrigatoriamente um salário que é convertido em dinheiro ou um valor virtual nos dias de hoje mas que que leva a crer uma possibilidade ou um poder de consumo que não necessariamente implica numa melhor qualidade de vida mas enfim e pensando no mercado de trabalho também nesse profissional que tem a carreira confundida com a própria vida e que pensa em meritocraticamente em alcançar novos níveis inserir esse profissional dentro da sua própria produção visando uma maior consciência desse profissional mas a sua própria relação com a comunidade não necessariamente com a empresa produzir não em razão da proposta da empresa mas de fato produzir em proposição a sua comunidade ao seu local de habitação de subsistência e eu acho que é isso obrigado bom então com isso fechamos o congresso vamos a continuar podemos continuar falando no grupo de facebook no banco tem o link dentro do banco dos reais para ter temos um foro aberto convido a todos participar no banco dos reais doar doar seus serviços e pegar também usar trocar os serviços a moeda também vocês podem cadastrar lojas que aceitarem as notas físicos como fizemos embaixo reitero a universidade das quebradas vai ficar como projeto organizando então podem falar com eles para cadastrar ou fazer alguma feira ou alguma coisa mais todas estas as relatorias eu vou colocar o mais cedo possível pronto as relatorias no facebook e vamos fazer um livro colaborativo como o nome de todos vocês que participaram então agora convido todos a comer quero agradecer também a Ana que fez comigo a comida mexicana para vocês hoje tem mole que é o prato nacional de México que tem muitas especies tem pimenta chocolate almohada temos também fizemos um mole vegano temos cochinita pivir que é porco com uma raiz o axote que falavam Marília onde está Marília cadê Marília ela falava que é uma raiz que tem aqui não sei sopes cervejas mezcal água fresca então mas como era um pouco por practicidade colocamos a comida aqui a um lado mas é pequeno espaço então podem pegar e voltar aqui para estar nas duas salas e eu fico a sua disposição tem o banco tem um espaço como uma rede social então vocês podem cadastrar simplesmente não precisam doar nada cadastrar e pedir minha amistade dentro e continuar a fala trocando fico a sua disposição para continuar com isto e espero pronto publicar e celebrar aqui uma publicação que vamos fazer juntos muito obrigado obrigado a todos